Nesta Semana do Consumidor, bancos, empresas de crédito e PROCONs de vários estados do país realizam campanhas de negociação de dívidas. Algumas dessas ações vão permanecer ativas até o final de março. A repórter Maria Clara Leite traz informações importantes para quem está com o nome sujo. O Brasil tem hoje cerca de 70 milhões de inadimplentes, segundo o último levantamento da Serasa. E entre as principais dívidas dos brasileiros estão aquelas feitas com bancos e cartões de crédito, empresas de serviços essenciais e o varejo. E fazer uma renegociação, segundo especialistas, é o primeiro passo para sair da inadimplência. Daí a importância desses feirões que acontecem nesse momento no país. E tem orientações de educadores financeiros para quem quer renegociar. Como, por exemplo, se atentar às parcelas que devem caber no orçamento. Isso junto com os outros gastos já existentes. Também é preciso passar a usar o valor de gastos desnecessários para focar no pagamento das dívidas. Talvez aí buscar uma renda extra com prestação de serviços ou vendas. E ainda lembrar que é preciso guardar um valor reserva para emergências para evitar fazer novas dívidas. E atenção, para não ficar com o nome sujo de novo, tem que pagar todas as parcelas da negociação em dia. Além disso, ainda é preciso tomar cuidado com fraudes. Como, por exemplo, aquelas super ofertas que chegam por redes sociais, e-mail e também pelo telefone. Um dos principais feirões de renegociação de dívidas aberto no país no momento é o limpa-nome da Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br